Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ Começa, come começa Roda a cultura, batalha no punk, o que vocês querem ver Mas se roda a cultura, batalha no punk, o que vocês querem ver Sempre Rol, 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 rol É pequenino, é pequenino, eu sigo na improvisação Pelo visto você tá com o pé sujo de carvão Tem pra perceber, tá perruso, eu vou te explicar Tu tava sambando no fumar Sambando no fumar, você dá a bunda É esse fumar que a sua avó faz macumba Trabalhando a voz do meu parceiro No açougue, aí o novo patrocínio da Sout Da Sout, seu merda, você é o novo patrocínio da reserva É igualzinho, não me engano, Juventus parece o Di Maria com 15 anos Aí meu parceiro, eu vou pôr a mate, tu parece o MC Guimê depois do crack Tá pra agarrar com o meu mano, tu proceder depois do crack, depois da orelha crescer Nada disso, a rima é oriunda, analisando bem sua orelha que é com o prato de macumba Tem pra perceber, se nem tem barba, mas vamos assim com o pé do cabelo com o prestobar Aí meu parceiro, eu falo pra tu, um alarga a dor tá na orelha e o outro no seu cu Papai, meu parceiro, eu falei feliz, daqui a pouco você coloca um no nariz Cada vez que papai que tu falou de tu, pelo visto a panela tá em casa, a caravana do Gugu Aí, na moral, tá de bobeira, não vou te botar na banheira senão tu vai se afogar E a sua prima que fazia até um suco de fruta, que é melancia, morango, tá ligado? Então escuta, a poeta é suco de fruta, aquela piranha faz o baile e vira uva O buquê tá de marola, sua prima gorda, a famosa esmagabola Geral conhece ela, tá ligado? A gordelícia da favela Primeiro round da segunda batalha da semifinal Pequenino, irmão, irmão, irmão e pequenino Barulho pra quem gostou mais da rima do MC, irmão Barulho, MC pequenino 2-0 pequenino que terminou com medo Segundo round, vem que vem 3-3 E a Bt do GTA, eu vou chegar no tipo assim Apresento pra vocês a prostituta meninca Tá ligado mano, sabe que é teu corre desde infância Não vem pagando de criança Sua prima que aborda a bola de canão Todos o imã me perupula, só o elefante não Barulho, meu parceiro, vai tomar no cu Você tá ligado, eu vou de norte até a sur Sua prima é gordelícia sim, eu mando aqui no freio Ela é tão gorda que quando ela abaixa a barriga dela ri Dá um sorriso, me improvise Na moral, tua cara é igual um denticismo Barulho, a barriga da sua prima parece pochete Ela aguarda a espuma de dente AK-47 Barulho, meu parceiro, então vai se fugir Você sabe que eu sempre vou amassar, não proceder E a tua prima, eu rimo sem calma A bunda dela de quatro é igual que a samba de doutor Puta de marana O cu de ela é um brastêpe de dois portas Aí, 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 aí Sua prima queria saber qual é a voz do meu pau Eu falei pra ela, girafa não tem corda vocal Opa é ela do meu parceiro, instrumental Eu te amassou com cansoante e também com vogal Na moral, uma coisa eu falei pra sua prima um dia Cheguei e falei pra ela, na moral, tem pouquizinha Tá ligado? Eu sei que tô da farela Vou fazer uma piscina pros meus filhos Eu gostei no umbigo dela Ai, mano, na ânsia, você que pegou corona por cinco metros de distância Boa, olha o tamanho desse nariz Se você soltar catar, vai virar um chafariz Tom que pequenino, barulho pra quem gostou mais da rima da MC Tom Para o MC Pequenino Já fica pequenino, já fica constando aqui Reage Brota Irmão Que soltar de dentro? Tá lá Tchau 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 Tchau